Depois, isto também não pode continuar assim. Nós temos veteranos de guerra, no tempo do ultramar, que muitos vieram de lá sem mãos, manetas. Sem pernas, pernetas. E sem punhos, punhetas, que têm que ser indemnizados. Por isso, todo homem que tiver, no mínimo, um metro de corpo, recebe cem mil contos. Se passar do metro, recebem contos o que tiverem centímetros. Então, o primeiro é o Manel. Olha, eu quero que me meçam desde a ponta da mão direita à ponta da mão esquerda. Estico aos braços. Um metro e dez. Cento e dez mil contos. Simpa, governo. A seguir vem o Tone. Olha, eu quero que me meçam desde a planta dos pés até à ponta da mão direita. Estico ao braço para cima. Dois metros e dez. Duzentos e dez mil contos. Simpa, governo. Terceiro. Tibúrcio. Eu quero que me meçam desde a ponta da piroca até aos colhões. Dizem-lhe lá, ô Tibúrcio, olha que tens de ter no mínimo um metro de piroca. Anda, merda, caralho. Dá com medo, merda. Pronto, está bem. Põe lá a piroca de fora. O gajo lá põe a gaita de fora. Ele põe a ponta da fita médica na ponta da piroca. Olhou-se. Ô Tibúrcio. Os colhões. Os colhões ficaram no ultramar. Estica essa merda, caralho. O dono vai com a mulher, sentada no seu carro, e eles a conduzirem, e diziam-lhe, ô mulher, foda-se. Esta paisagem dá-me uma tesão do caralho. Eu vou dizer-lhe, eu dava-te uma puta de uma esquina dela. Diziam-lhe, estou para aí o carro, aqui é a ver do monte, empurra-me com a copa adiante do caralho. E ele já, olha, nem é tarde, nem é cedo. Foda-se. Parou o quarto, saíram os dois fora do quarto. Olharam assim para o mundo. Diziam-lhe, foda-se. Esta merda está cheia de ortigas, eu vou picar o cu, foda-se. Diziam-lhe, olha, para aí que eu tenho ali no carro uma manta. Pomos a manta em cima das ortigas, e eu ponho-me de gatas, e tu, saltas-me o bejão. Diziam-lhe, pronto, está bem. Entretanto, vai, e ele quer, agarra lá nas oncas da mulher, que as mulheres deviam ter lá as orelhas, que dava mais jeito. E a reganha, que lá vai tripa, zinga, zinga. Entretanto, vem uma rabanada de vento, bate na manta, a manta sobe e cobriu os dois. Ele, desencaixou, vai ajeitar a manta. Ô mulher, para aí que está muito vento. Vai, torna, agarra outra vez na mulher. Tem, tem, tem mais uma rabanada de vento. Torna a levantar a manta, torna a cobrir. Ele, foda-se. Ô mulher, assim não me consigo controlar. E eu vou ali, espera aí, deixa-te estar aí de gatas, com o cu, ouvirado, pergunto, como é que se assim é que estás vendo? Que eu vou ali buscar uns paralelos, para pôr aqui em cima da manta. Diz ela, ô homem, mas tu vais sair daqui a manta, vai voar na mesma. Eu estou para aí. Olha, eu tenho aqui no saco umas cervejinhas, se entra, vai aqui umas latinhas de cervejinha, aqui a segurar aqui a manta. Enquanto eu vou buscar os paralelos, tu ficas aí, com o cu virado, com o cu virado para mim, hein? E fica aqui as cervejinhas a tomar conta disto. Lá vai o gajo à vida dele. Quem é que vai a passar na rua e vê aquele panorama todo? Tibúrcio. Eu disse, Tibúrcio, O que é aquela merda? Um cu novinho em folha a brilhar para mim? Foda-se, o Tibúrcio não perdoa, caralho. Tibúrcio sai do carro, agarra nas ancas da gaja, com licença que eu sou da casa, tem, 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 malha na gaja, vai outra vez para o carro, fecha a porta, olhou-se, foda-se, a cerveja se entrapasca da promoção do caralho. Há um gajo, o Tone, vai com a mulher ao ginecologista e diz o Tone para o médico, olha, ô sr. Tone, olha bem para mim, olha, eu venho aqui, eu venho aqui, que a minha mulher tem vergonha de falar. Pronto. Olha, vou dizer, apareceu uma pintinha azul na brilha da minha mulher. Pronto, já falei, vejo uma vergonha do caralho. Pronto. A aralho pouco é complicada do caralho. Essa merda, sr. Tone, pronto. E disse o médico, sim, senhora, diga à sua mulher então para me mostrar o órgão genital. Ô mulher, mostra lá o genital ao homem. Diz ela, o que é, sr. António? Foda-se, ele está a ser para tu lhe reganhas o pito, agora é o que ele quer. Eu sabia lá que ele sabe a genital ao pito, agora é o que ele quer. Faz favor, sr. António, faz favor. E começa o médico a olhar com uma lupa e a olhar lá para a pintinha e diz o médico, ó, sr. António, eu já sei de onde é que provenha esta pintinha azul. Sei lá, sr. António, e de onde é que provenha esta merda? Ô sr. António, você é mercieiro. E ele, mercieiro, foda-se para cá, sou o cara, como é que sabe? Então quando for fazer uma trombada à sua mulher, tira a caneta atrás da orelha, faz favor. Tá bom. O Juzinho chega à casa e diz, ó pai, tenho um trabalho a fazer, tens que me ajudar, que eu não sei. Porquê? Tenho que dizer amanhã à professora o que é política. Diz ela, polícia? Não, a polícia já é, eu sei quem é. Ui, conheço os holoinhos. Não, política. Diz ela, vou-te explicar então, filho. Isto é assim. Quem é, a política também funciona nesta casa. Diz ela, é, queres ver, olha. Quem é que ganha o dinheiro nesta casa? Diz ela, é estupeio. Então eu sou o capitalismo. Ah. E a tua mãe? A mãe não faz um baralho. Ora, a tua mãe é o governo. Ah. Ora bem, a tua mãe é o governo. O governo, a tua mãe toma conta de quem? Toma conta de mim. Ora, o governo toma conta do povo. Por isso, tu és o povo. Ai, eu sou o povo. Por isso, diz-te, o povo é que se fode. Agora que eu sou eu, pois. Exatamente. A empregada de limpeza é classe trabalhadora e o teu irmãozinho que só tem dois meses é o futuro. Ah. Pronto, agora pensa nisto e depois a gente, a gente vê. Está bem, pronto. O gajo vai-se deitar, o Joãozinho. À noite, acorda com o irmão a chorar. E ele olhou, está cheio de merda. Cagou-se. Vou dizer a minha mãe para me dar a fralda. Oh, mãe! Minha mãe. Foda-se, caralho, é mesmo o governo, o caralho. Vou chamar a empregada que era que está aqui para trabalhar. Espreita pela fechadura do quarto da empregada e estava o pai dele a malhar a empregada. Tem, tem, virou-se para o irmão, olha, dizia, merda, te foda-se. Deitou-se, só acordou no dia seguinte. No dia seguinte, e diz o pai, então, filho, já sabes como é que funciona a política? Já lhe estou no jão. A política é assim, meu pai. Enquanto o capitalismo foda a classe trabalhadora, o governo está a dormir e o povo numa aflição do caralho porque o futuro está na merda. se passa-se na escola, a professora abriu-se para os alunos e disse, meninos, ficam broxelências a saber que ontem tivemos aqui na escola uma reunião de pais e há pais de alunos que pensam que os seus filhos são uns grandes alunos e são um avarente merda. Por isso, nós dois vamos tirar a prova dos nove. Eu vou dividir a turma em dois grupos. Burros para um lado e inteligentes para o outro. E vou fazer perguntas. Perguntas, perguntas, perguntas. O grupo que chegar em primeiro a seis respostas certas passa de ano. O outro grupo fica aqui que se fordem. Viram-se para o amigo do Joãozinho e diz a professora, Zequinha, passa para o lado dos burros. Foda-se. Eu não sou burro. Foda-se. Eu só não respondo com o que não apetece. Olha que se eu não decorar. Ah, Joãozinho, passa para o lado dos burros. Olha, filha da puta, vai chamar-me burro. Olha, espeta-me que burro na árvore de Natal, ó filha da puta. Vai chamar burro ao caralho. Se foda-se. Diz ela, ora bem, os grupos já estão feitos. O que? O burro só são eu e o Zequinha. Ó Zequinha, olha que filha da puta. Olha quem é que era para os lados inteligentes. Olha aí, só cocós, penteadinhos do caralho. Vamos roubar a todos, caralho. Foda-se. Olha lá o Zequinha, vamos aplicar, caralho. Foda-se. Caralho, me foda-se. Bate aí. Foda-se. Caralho, me foda-se, não respondo a esta merda, caralho. Tu vais engolir o que disseste. Vais meter o colhão na brilha. Anda lá, vem lá, anda lá. Vamos à primeira pergunta. Quem foi que descobriu o Brasil? O Zequinha, a malta-se. Pedro Alvesquevral. Um zero. Boa, o Zequinha, um zero na pé e daí. Anda lá. Um a zero. Mais perguntas, foda-se. Agora bem, qual é o idioma que se fala em Espanha? É o castelhano. Pima, dois zero. E aí, seus panaleiros do caralho, penteadinhos, leleis do caralho. Diz a professora, ah, Joãozinho, depois não te está a agradar a puta da conversa. Que eu e ele é que vamos passar e eles ficam aqui quito, cinco, foda-se. Mas não vais ser tu, a minha professora. És uma racença fora do prazo do caralho. Não, quero outra. Eu quero perguntas. Mais, mais. Agora bom, os portugueses chegaram à América na Carabela Santa Maria. Pima, três zero, e tu também, vaca do caralho. E a professora, Joãozinho, levanta e sai. Ele é piroca, quatro zero, caralho. Joãozinho, não volta durante um mês. Ele é o período da mulher. Cinco zero, caralho. Seu Joãozinho, sai e não volta mais. Ele é merda. Ganhamos, caralho. Obrigado. Depois isto também não pode continuar assim. Nós temos veteranos de guerra no tempo do ultramar que muitos vieram de lá sem mãos, manetas, sem pernas, pernetas, e sem punhos, punhetas, que têm que ser no tempo do ultramar, e sem punhos.